Música 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 Ficou arrombado Pode começar no coração Música Música E o leque? Ah, não morri. Ah, tomou a gasp. Não, não, eu dei diagonal sem querer. Corre piranha! Tem bot pro cara deixar no bot? Ih, outra vez aqui. Vem que apaga a rosa e spartou o denor com isso. Ah, acho que eu vou morrer agora, sério mesmo, cara. Não, tô chegando. Mano, eu vou morrer, cara. Ai, meu Deus. Caralho, velho, eu vou morrer, sério. Vai, primeiro, primeiro. Você tá chegando? Tô, tô, acho que tô. Então eu vou esperar que eu vou morrer aqui. Eu tô falando sério, velho. Eu só não morri. Eu não sei, cara, porque eu não morri aqui. Meu Deus, esse múmia até casa de longe tava morto, velho. Meu Deus, vai nascer alguma coisa aqui embaixo de mim. Como é que não seja múmia, velho? Você bateu a pique nos petróleo? Não, né? Vai pra cima, né? Ah, eu vou morrer, velho. Que pariu, velho. Eu vou morrer, velho. Vai se fuder, cara. Não acredito que vai ser a primeira morte se tu paga a rosa ali. Meu Deus, eu vou morrer, velho. Pfft! 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 Feels bad, man. Oh, holy shit! Ah! Ah, no. Ah, holy shit, I faced the wrong hotkey, fuck. Do you die? Yeah. É isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Chega! É, toma fazer, cara. Toma aceitando. Se quiser fazer... Ai, caralho! Ai, meu Deus do céu! Morreu. Mano, tem uma Hidra e um DL aqui. Eu vou matar os dois. Calma aí. Vou matar o primeiro que tá de caveirinha aqui, ó. Toma. Aqui. Toma. 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 Aqui, ó. A Hidra. A Hidra é mais fácil de eu matar. Caralho! E o pé que eu tomei mal susto, mano, na hora que eu vi os caras, velho. Malandro! Eu quase enfartei, mano. Não, na hora que eu vi o bicho. Eu falei, mano, tá louco? O DL da onde, velho? Eu falei, tá louco? Mano. Mano, faz isso comigo não, cara. Faz isso com o pai não, mano. Eu vou tomar um danozinho dele pra pagar, né? Tá na stream, Rubini? Eu tô. Tá mesmo? Não tô ligado aqui. Usos já se mudaram para o seu canal. Usos já se uniram para o seu canal. Ó, agora apareceu. RubiniGamer0Viewer. Mano. Ai, ai. Aqui tem 30 já. Ai, ai, digo eu. Cadê minha mana? Ai, ai. Isso é ótén. Oi? Você tem alguém onde. I não gostar deisson. Nossa. Eu resnei. Eu resnei. Isso não ajudadvize. Sim, eu não sei se você não é isso, eu não sei Não de novo Eu estou muito desculpa, cara Ah, é isso Sim, é minha culpa Você nunca morreu duas vezes em um dia com qualquer outra elite knight, deixa eu te dizer Agora você não bate o cavalo, né? Morreu, puta que pariu, Jean Não acredito, eu tomei a primeira aí, eu ia arrelar, viado Puta que pariu E aí E aí E aí E aí